Música Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Manuel Dias conversa agora com a imprensa. Trabalho e com a redução da jornada e com a diminuição dos salários, que será compensado em 50% pelo governo, nós conseguimos, nesse período de dificuldade, manter os empregos, manter a produtividade, permitir às empresas que se recuperem econômica e financeiramente. E um dado importante, que vem reforçar uma política muito usada nesses nossos governos, que é o diálogo nacional, a negociação entre capital e trabalho. Por que a gente está tanto nesse programa? Esse programa é bom porque ele preenche requisitos importantes, como manutenção de emprego. Ele já foi usado em outros países. A OIT, quando dá a eclosão da crise financeira mundial, indicou para os países europeus a sua adoção. A Alemanha, especialmente, é onde foi já alvo de visita de trabalhadores e empregadores brasileiros, em 2012, quando observaram a sua eficácia, demonstrou que ele é um programa que atende, nesse momento, aquilo que o Brasil precisa, que é a manutenção do emprego e a segurança dos trabalhadores de que continuarão recebendo os seus benefícios. Qual a expectativa do governo com relação ao Congresso, já que esse programa começa a funcionar com uma medida provisória? O entendimento é de que, dada a unanimidade, quase unanimidade, da aprovação do programa, nós não teremos dificuldade no Congresso. Os senhores senadores e deputados terão a sensibilidade, certamente, como tem, de avançar, de aprovar, até porque vão receber também pedidos dos empregadores e dos trabalhadores. Qual a expectativa de retorno para a economia com esse programa? É restabelecer a capacidade brasileira, do Brasil, de gerar empregos. Nós temos aí, nesse período que se apresentaram as dificuldades, o governo procurando fazer as adequações na economia, os investimentos de alta monta estão sendo iniciados agora e eu cito sempre o Fundo de Garantia do Termo de Serviço que é gerido pelo Ministério do Trabalho. Os trabalhadores vão colocar no mercado, esse ano, R$ 130 bilhões, que só na construção da casa própria para a população de baixa renda vai gerar R$ 3,7 milhões de novos postos de trabalho. E parece que foi bastante elogiado, tanto por parte do representante das centrais sindicais quanto dos empresários. As centrais sindicais, na sua unanimidade, aprovaram, como também por parte dos empregadores. O senhor acredita melhorar as taxas de desemprego do país, a taxa desse programa? É um dos programas. Nós estamos aí com vários programas ativos que objetivam a retomada da geração de emprego. Um país que gerou R$ 23 milhões de empregos, que incluiu R$ 52 milhões de brasileiros no mercado de consumo. É um país que fez políticas públicas de distribuição de renda nos modificando a realidade brasileira. Enquanto que o mundo está em crise, o Brasil cresceu. Então, nós teremos seguramente, em um prazo não muito longo, a capacidade da recuperação dos investimentos e, vias de consequência, a geração de emprego. Ministro, pretende-se conservar quantos empregos? Nós não temos uma estimativa ainda, porque é um programa novo, um programa que se inicia agora, mas que ele vai ter bastante flexibilidade, desburocratizado, que vai simplificar a concessão das empresas que buscarem o amparo desse programa. Ministro, as empresas que aderirem, elas vão ter que garantir algumas coisas para os trabalhadores? Eles não poderão demitir, eles não poderão demitir os trabalhadores na duração do plano, do programa. E, pela medida provisória, já tem emendas que ampliam esse prazo, um terço do tempo após o término do programa. Não poderão também demitir. Agora, o cenário do Congresso não está muito fácil, né, ministro? A gente sabe que na Câmara agora, principalmente, que o presidente Cunha oficializou a sua posição. É uma posição pessoal dele e tem que ser respeitada. Agora, o Congresso funciona no coletivo. E o coletivo tem consciência dos seus deveres, das suas obrigações, e o Congresso nunca faltou ao Brasil. Pode passar a economia para esse programa? É a economia? Terá uma economia. O custo do programa será menor do que o governo teria que pagar no caso da demissão, seja justa a causa desses trabalhadores. Foi feita uma estimativa do valor ser economizado? Foi feita uma estimativa num cálculo levando-se em consideração 50 mil trabalhadores. Se fossem demitidos em justa causa, custaria para o seguro-desemprego em torno de R$ 168 milhões. Enquanto que o plano para os dois anos, o programa para os dois anos, 2015, 2016, vai custar em torno de R$ 100 milhões. E como empresas já demonstraram interesse? Empresas várias têm contactado, têm procurado informações e que nós não podemos declinar, uma vez que nós não temos autorização. E que certamente a partir de amanhã vão buscar a sua inscrição, a sua participação no programa. Semana passada você tinha falado em 10 empresas, 10 setores? Vários, muitos programas, muitas empresas, vários setores da economia têm nos procurado em busca de informações, até porque querem, pretendem aderir ao programa. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado.